Vamos segurando Está aqui meu amorzinho, perdeu ou não? Eu colo mais e mais Eu colo 2 Tipo 3 Depois eu pego Tipo 3 Tinha Desespero, desespero Música 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 a gente põe ele lá quando a gata chegar não, não é simples assim não e eles já mamaram, e ele já mamou então eles vão se juntar um no outro não não é simples assim não tem que ter lanterna não tem janela aqui não tem mesmo a gata não tá aí dentro, não escondida não, não acho melhor não deixa eu ver se eu consigo filmar era bom se eu pusesse um e aproveitar que a gata não tá aí com um pano lá quanto mais você mexer pior coloca o pano e aí 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 qual o problema meu Deus não quer sair não entra o ar meu amor e aí entrou e aí e aí ele tá tossindo e aí e aí e aí